Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar esse vídeo galera, eu separei pra vocês 5 itens importantes pra você trabalhar nas plataformas de entrega e nas plataformas de mobilidade é isso mesmo galera, estão lá na descrição, então vai lá depois que você assistir esse vídeo aí, ok? então vou aguardar você lá na descrição pra você saber tudo que você precisa para começar a trabalhar nessas plataformas, tudo bem? então vamos lá pro vídeo? Vamos lá! mais uma pessoal tocou aqui rapidinho vamos ver onde que é salve galera, dê uma pausa no vídeo só pra fazer esse convite pra você você que não é cadastrado ainda na Uber Eats, então não perde tempo vou deixar o link na descrição, o link de convite aqui do canal com esse link a sua aprovação é rápida, prática e garantida aqui pelo canal, tudo bem? então se você tiver alguma dúvida é só deixar lá nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, beleza? e aí e aí e aí e aí Música Música Vire à direita na rua Bento Freitas Chegamos Chegamos Cheguei aqui pessoal, acho que vai demorar um pouco para sair Música Música Vai demorar um pouco aqui pessoal para sair Música 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 Música